Muito bem, voltando aí do comercial, nós estamos novamente e trazendo aí uma novidade, Priscila, uma novidade para todos nós. Vamos acompanhar um clipe do Tales Roberto com a sua esposa, o meu futuro, e temos a certeza que vai trazer uma orientação. Você que vai acompanhar, você presta atenção bem no iniciozinho ali do clipe, que vai falar sobre o sucesso dele. Ele estava indo bem, caminhando bem, a esposa em casa, abençoando, intercedendo, e a esposa recebe uma certa visita em casa, onde a pessoa deixa uma interrogação, né? O que vocês vão fazer depois que acabar esse clima, esse sucesso? E nós observamos, Priscila, que hoje as pessoas para esfriar, para desanimar a pessoa, são muitas, né? A pessoa quando está crescendo, a pessoa quando está superando, a pessoa quando está alcançando o seu objetivo, poucas pessoas realmente traz uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, uma palavra de exaltação, geralmente é uma palavra de desânimo, uma palavra de derrota, desacreditando, ou até mesmo duvidando de que a pessoa pode chegar a um objetivo. E não aconteceu diferente com o Tales Roberto. É verdade. Ela estava no caminho, evangelizando, levando a palavra, a esposa recebe uma visita, uma visita ingrava, enviada, né? Sabemos que hoje palavras têm sido a fonte, tanto da vitória, como da desgraça. Então nós vamos acompanhar e vamos estar observando que vai ser edificante para nossas vidas. Com certeza. Então não vamos perder tempo, né? Vamos. Roda o VT. Um dia eu estava viajando, e a minha esposa me ligou dizendo, Tales, eu estou meio deprimido com uma situação que aconteceu. Eu falei, o que foi? Uma pessoa entrou dentro da minha casa, eu não estava lá, e numa conversa com a minha esposa, essa pessoa disse, vem cá um pouquinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o Tales não estiver fazendo mais sucesso, vocês vão viver do quê? Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Cuidado com quem entra dentro da sua casa. Cuidado com o que você ouve. Ao invés da pessoa entrar na casa da gente e dizer, seja cheio do Espírito Santo, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família, que você cresça. Ou em vez de chegar e falar assim, nossa, que bom que o Tales está fazendo sucesso, né? Deus ouviu a oração dele, Deus ouviu o sacrifício. Não, quando ele não estiver mais fazendo sucesso, o que vocês vão fazer? A Dani me ligou, ela estava triste, porque o diabo faz essas coisas para nos entristecer. No momento, às vezes, nós estamos felizes. Uma coisa que a pessoa fala, acaba com o nosso dia, acaba com a nossa vida. Deixa eu te dar um conselho, quando alguém falar alguma coisa ruim para você, fecha o olho e diga assim, Meu Deus é mais poderoso que essas palavras. E eu fiz essa música, mostrei para ela depois. A canção diz, o meu futuro é Deus. O que vai ser de mim amanhã? Eu sei que vai ser um sucesso, vai ser uma bênção, porque Deus está cuidando do meu futuro. O que vai ser de mim amanhã? Imei, eu sei que vai ser um sucesso, vai ser um sucesso, vai ser um sucesso, vai ser um sucesso, vai ser um sucesso. Mais nada Mais nada Como será meu amanhã Eu só tenho uma garantia É Deus E mais nada Quando o céu escuro Traz a tempestade Escondo Eu sei muito bem A força do Deus que eu sirvo Uma ordem dele Faz do que não é possível Mais um milagre A minha vida É um milagre Oh Quem anda com Deus Não vive por si só É cuidado É cuidado Como criança De sol Que nos braços Fortes Do Pai Descansando Aconselho Amor Assim sou eu O meu futuro O meu futuro É Deus O meu futuro é Deus E o seu futuro O nosso futuro é Deus Ninguém segura Quem tem futuro Nem Deus Quando o céu escuro Quando o céu escuro Traz a tempestade Escondo Eu sei muito bem A força do Deus que eu sirvo Você também sabe Você também sabe Uma ordem dele Que não vive por si Não vive por si só É cuidado Como criança Criança de colúvio Que nos braços Fortes Do Pai Descansa no aconselho Do amor Assim sou eu Assim sou eu Assim É quem anda com Deus Deus Não vive por si só Só É cuidado Como Criança de colúvio Que nos braços Fortes Do Pai Descansa no aconselho Do amor Assim sou eu Assim sou eu O meu O meu Futuro é Teu O meu O meu Futuro é Deus O nosso futuro é Deus Te amo Que realmente Nós temos admirado o trabalho As pessoas louvam a Deus Adoram a Deus Tem sua vida Mas sempre há uma situação Que possa vir de um motivo de paralisar E hoje nós observamos que A palavra paralisa a pessoa A palavra traz um desmotivo A palavra ela deixa a pessoa até mesmo paralisada A respeito das suas ações que está executando E nós observamos que A Daniele como esposa Eu fico imaginando Priscila Não é fácil Uma família Um casamento Olha que interessante É muito complicado nos dias de hoje Nós observamos algumas pessoas Alguns casais Que crescem E no momento de desfrutar do teu crescimento Acabam se separando Cada um indo pro lado Um indo pro outro E nós observamos aqui esta família através desse clipe Meu futuro Esse casal se unindo em oração Thales e a Daniele Se unindo em oração Buscando Orando a presença de Deus Pedindo força ao Senhor Jesus Para que continuassem na sua caminhada E nós analisamos isso nos dias de hoje Que os casais precisam disso É o jovem que está chegando aí Está crescendo Galerinha de Cristo Aproveita para se achegar mais a Deus Está fortificado na palavra Às vezes aquele final de semana Que poderia estar com o esposo O esposo está viajando O esposo está ali trabalhando na obra Pois é Ele estava num show né Isso O que Satanás falou assim Já que ele está fazendo para Deus Então eu vou tentar Mas muitas das vezes a gente é tentado Mas a gente não sabe porque Porque se a gente está sendo tentado É porque a gente está incomodando Na verdade E eu creio que ali Satanás Ele estava furioso Ele queria de qualquer forma Destruir a família dele Mas pelo contrário Ainda pôde ter um testemunho Que jogou para dentro de uma canção E que não só ele aprendeu Como muitos hoje em dia Com a canção deles estão aprendendo É transformando a maldição em bênção Com certeza Aproveitando aquele momento fraco Se fortificando na sua fraqueza Isso aí Com certeza Nós que somos de Jesus Temos que ser assim Fazer com que os momentos de fraqueza Venham ser os nossos momentos Que nós vemos Fortalecer Deus mesmo diz na verdade Diga ao fraco Ele é forte Então assim Isso é um exemplo maravilhoso Essa canção dele Esse DVD Então é uma benção Sim Que ele pode se expressar Que nesse momento de fraqueza Dentro da casa dele Que Satanás tentou entrar Mas não conseguiu Ainda foi derrotado Ainda Graças a Deus Ainda conseguiu Dar esse testemunho maravilhoso Ele conseguiu se levantar Para que muitas pessoas Que estão aí em casa Que podem estar passando por luta Que vocês venham fazer esse momento Como um forte Na sua casa Na sua família Não é verdade? Com certeza E analisando ainda mais a palavra A família unida Ninguém consegue destruir Com certeza E Satanás não gosta disso também A união né? É verdade A união é algo que tenta realmente Desfazer dos planos de Deus Com certeza Vamos para um rápido intervalo Daqui a pouco nós voltamos de novo Tá galerinha? Eu defendo desse amor Do seu amor Mais que tudo Eu confio Bora tirar o pé do chão São Paulo Te amo mais que tudo Te amo mais que tudo O novo CD e DVD De Jonas Vila Então eu tirei Oh, oh, oh Abra-se o mar E eu passarei Pular e dançando E sua Ora, bota pra cima, vai! O pioneiro do sertanejo Universitário Gospel Lança seu segundo álbum Pela Som Livre Com 12 músicas inéditas Eu peguei pro Jeová E foi ele quem caiu Pra te adorar Pra te exaltar Eu estou aqui Eu vou pra lá Ai, 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 ai CD e DVD Jonas Vila Te amo mais que tudo Ao vivo Você adora A Som Livre toca Nunca A Som Livre